Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só E aí, DJ C4, colecionador de xereca? É na pepeca, tá? Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os cria, avistei uma novinha Dava toda safadinha, usa no lançado bom Usou black lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança Olhe menina a fandela, mas fica de boa Vem essa terra, se tá parecendo a boca Vem essa terra, se tá parecendo a boca Vem na favela, mas fica de boa Vem na favela, mas fica de boa Vem na favela, mas fica de boa Vem na favela, mas fica de boa